Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Alta de Souza No portal Espiritismo Ativo, tomamos ciência que Alta de Souza era filha de Eloy Castriciano de Souza e de Dona Enriqueta Rodrigues de Souza, ambos tuberculosos. Antes dela ter completado três anos, ficou órfão de mãe e aos quatro anos, de pai. A sua existência na terra foi assinalada por sofrimentos acerbos. Muito cedo conheceu a alfandade e ainda menina. Aos dez anos, assistiu a morte de seu querido irmão Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo produzido pela explosão de um lampião de querosene. Alta de Souza e seus quatro irmãos foram criados em Recife, no velho sobrado do Arraial, na grande chácara pela avó materna Dona Silvana, Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida como Dindinha e seu esposo Francisco de Paula Rodrigues, que desencarnou quando Alta tinha seis anos. Antes dos onze anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula, no bairro da Estância, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas, que o dirigiam e lhe ofereceram primorosa educação. Aos quatorze anos, ainda no educandário, manifestam-se os primeiros sintomas da enfermidade que lhe roubou, em plena juventude, o viço, e foi a causa de seu desencarno. Os médicos nada puderam fazer, e Dindinha retornou com todos para a terra natal. Foi sepultada no sepultério do Alecrim. Seus restos mortais foram transladados para o jazido da família, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Maicaíba, sua terra natal. O forte sentimento religioso e mesmo a doença não impediram de ter uma vida absolutamente normal em sociedade. Era católica, mas não submissa ao clero. Ela não se macerou, não sarjou desses cílios da pele, não desuou e jamais se encostou. Era comunicativa, alegre e social. A religiosidade dela era profunda, sincera, medular, mas não estética, modificante, mística. Seu amor por Jesus Cristo, ao anjo da guarda, não a distanciaram de todos os sonhos das donzelas. Amor, lar, missão maternal. Com 16 anos, ao revelar o seu invulgar talento poético, apaixonou-se pelo jovem promotor público, João Leopoldo, com a duração apenas de um ano e poucos meses. Dotada de alguda sensibilidade e imaginação ardente, dedicava-se ao namorado o amor profundo, mas a tuberculose progredia e seus irmãos convenceram-na a renunciar. A separação foi cruel, mas apenas para a alta. Essa sucessão de golpes dolorosos marcou profundamente a sua alma de mulher. Era vista lindo para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo ou velhos escravos. A alfandade da poetisa, ainda criança, o desencarne trágico de seu irmão, a moléstia contagiosa e a frustração do amor, esses quatro fatores, a força religiosidade idealda, levaram-na a compor uma obra poética singular na história da literatura brasileira. O sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou em versos comovidos. Livre do corpo, totalmente degastado pela enfermidade, Alda, irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, alçou o voo em direção à espiritualidade maior. Mas a compaixão que sempre sentia pelos sofredores, fez com que a poetisa, em companhia de outros espíritos caridosos, visitasse constantemente a costa da terra. Foi através de Chico Xavier que ela, pela primeira vez, revelou sua identidade, transmitindo suas poesias. Por tudo isso, pela sua vida, Alta de Souza está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.